Escorpião Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua confiança atrai confiança e simpatia espontânea. Anuncia-se uma recuperação de energia que o ajudará a fazer um equilíbrio construtivo. Evitará dispersão em vão. Você encontrará satisfação exatamente onde esperava encontrar problemas para resolver. Você será mais eficaz se desacelerar. Desacelere e você recuperará totalmente sua energia. Este vai ser um dia agitado com muita coisa acontecendo. Você tem mil e uma coisas para fazer. Mantenha o foco nas coisas principais para evitar exageros. Você será mais eficaz se deixar cair uma marcha. Beber líquidos regularmente ajudará você a manter seus níveis de energia. Humor É inútil para você fazer grandes esforços hoje. A única coisa que te motiva é aproveitar os prazeres da vida. É hora de lutar pelos seus direitos. Não fique bravo. As coisas não vão acontecer mais rápido por causa disso. Sua abordagem determinada o faz querer testar aqueles ao seu redor. E um processo de seleção natural está em ação. Tente controlar seu calor. Amor A incompreensão tomará importância no amor. Hoje será conveniente para você sobrevoar temas importantes. Certifique-se de que não haja mal entendidos ou erros em suas trocas. Você estará mais receptivo e isso permitirá que você identifique as motivações de seu parceiro. Esta será a melhor maneira de esclarecer um erro do passado. Não evite o diálogo. Uma grande mudança está chegando. Seja um caso de rompimento de relacionamento. Uma volta ao passado ou um desentendimento básico com seu parceiro. Será um assunto difícil de resolver. Dê um passo para trás e leve as coisas gradualmente. Dinheiro Você será capaz de resolver um problema que estava atrapalhando. Sua evolução acelera. Você poderá cuidar de seus negócios com tranquilidade e terá a calma necessária para trabalhar nos detalhes. Você afirma sua autoridade hoje com ações que falarão mais alto do que qualquer palavra. Trabalho Você verá as coisas com mais clareza sobre um tópico complicado relacionado ao seu trabalho. Faria bem a você se distanciar. Você vai se livrar de uma preocupação ao tomar uma decisão importante. Não hesite por um segundo. Nada vai mudar sua opinião. Você segue seu próprio conselho com um sorriso. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã. Tchau.